Você já ouviu falar em nomofobia, uma síndrome que causa um desconforto só de pensar em ficar sem celular? Pois é, parece brincadeira, né? Mas o assunto é sério, já que esse transtorno pode causar diversos problemas, entre eles angústia e raiva. Não importa a idade, o celular está sempre em mãos. Conforme as tecnologias avançam, toda a estrutura social é alterada e novos transtornos como a nomofobia ganham espaço. Mas, afinal, o que é nomofobia? Nomofobia agora se me complicou, hein? Seria alguma coisa de um uso exagerado do aparelho celular? É o medo, muitas vezes irracional, de estar sem o aparelho, o que pode alterar o humor do usuário de várias formas. Esse medo de ficar sem o celular pode causar alguns sintomas cognitivos, fisiológicos, emocionais e comportamentais. Quando a pessoa fica sem o celular, ela costuma ter o coração mais acelerado, uma falta de ar e os pensamentos sempre ficam naquela questão. E se acontecer alguma coisa comigo? Segundo o levantamento de uma empresa de estatísticas, o brasileiro passa, em média, quase cinco horas por dia conectado. A Carla fica até mais. O hábito pode virar um vício. A gente já criou uma dependência, né? Como se fosse uma extensão da nossa mão. Sempre que a gente está em algum lugar que você olha e você não vê o celular, já bate até um desespero. E como diferenciar um hábito de um vício? O limite está nas consequências. No caso da nomofobia, o vício em celular pode fazer com que as pessoas percam interesse em praticar outras atividades físicas, como a caminhada. Além disso, pode causar instabilidade, angústia e até raiva na falta do aparelho. Mas até o trabalho influencia no tempo de uso do celular. Lucas é assessor e precisa estar online. Eu uso para o trabalho e para a vida pessoal também. Mas no trabalho se tornou muito comum a utilização do celular, né? Eu geralmente, o tempo que eu estiver acordada, eu fico com o celular em mãos, né? Aí, geralmente, só quando eu vou tomar banho. E olha lá ainda, que às vezes eu levo para poder ficar, para ver o que alguém mandou mensagem. Porque eu trabalho com celular, né? Então é muito difícil ficar sem celular. Acho que já virou um vício, né? Para todo mundo. O caminho mais recomendado para tratar a nomofobia é o acompanhamento psicológico. Mas em casa, você pode começar a se prevenir. Se distancie do celular um pouco. Ah, eu estou ficando muito tempo, estou ficando horas no celular. Então, começa a reduzir. Está ficando quatro horas? Fica três horas e meia, depois três horas e vai diminuindo aos poucos. Na hora de dormir, fica distante do celular, ok? Deixa ele no silencioso, que isso vai te ajudar a diminuir essa dependência emocional do celular.